Mais uma mandinga, é o lote 40. Essa gatiada é filha do brujo no Mamãe Equador. É uma égua de muita estrutura, ela tem um ótimo oço, um arqueamento de pistela embejável, um bom gombo, muito volume. E essa égua originalmente não estaria no leilão, ela entrou no lugar de uma égua que perdeu a cria, ela era a reserva da cabanha Mais Um, e ela está com o prêmio do Mais Um numerário. Legenda Adriana Zanotto